Só tenho medo da falseta, mas adoro a Julieta Como adoro a papai do céu Quero seu amor, minha santinha Mas eu não quero que me faça de polinha, de papel Tiro você do emprego, do amor e sossego Eu vou ao banco e tiro tudo pra você gastar Posso a Julieta lhe mostrar a caderneta se você duvidar Só tenho medo da falseta, mas adoro a Julieta Como adoro a papai do céu Quero seu amor, minha santinha Mas eu não quero que me faça de polinha, de papel Tiro você do emprego, do amor e sossego Eu vou ao banco e tiro tudo pra você gastar Posso a Julieta lhe mostrar a caderneta se você duvidar Eu vou ao banco e tiro tudo pra você gastar Só tenho medo da falseta, mas adoro a Julieta Só tenho medo da falseta, mas adoro a Julieta Como adoro a papai do céu Quero seu amor, minha santinha Mas eu não quero que me faça de bolinha, de papel Tiro você do emprego, do amor e sossego Vou ao banco e tiro tudo pra você gastar Posso a Julieta lhe mostrar a caderneta se você duvidar Poro baro 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 Tchau, tchau.